Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, antes de eu começar o vídeo, quero desejar um feliz ano novo pra vocês, um plédio de muita paz, muita saúde, muita felicidade, que vocês tenham muita coragem, muita dedicação pra continuar lutando pelos objetivos de vocês e é claro, ter êxito, né? Gente, então vamos lá. O vídeo de hoje eu acho que vai ser um vídeo bem legal, porque eu não achei nada no YouTube sobre esse assunto, né? Que é sobre os provisionados em educação física. Então eu quero falar pra vocês quem são os provisionados, o que eles fazem, de onde eles vêm e etc. Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal e comenta pra mim se você gosta desse tipo de vídeo. Bom gente, então vamos lá. Pra vocês conseguirem entender a origem de tudo isso, eu vou contar pra vocês primeiro o que significa palavra provisionado, né? No dicionário, a palavra provisionado é aquela pessoa que tem a permissão de executar tal tarefa. No caso, quem moldou essa palavra, né? A origem dessa palavra é do direito, né? Então, na área do direito, eles concediam a permissão pras pessoas que já atuavam com alguma área dentro do direito conseguirem continuar exercendo ela, mesmo sem ser bachareis em direito. Então, a partir do momento que a OAB absorveu essas pessoas que já atuavam em algum segmento, várias outras áreas também começaram a absorver profissionais. Como assim, Nina? De forma mais clara pra vocês conseguirem entender, né? As pessoas que faziam tratamentos em dentes dentro da própria casa, o Conselho da Odontologia absorveu essas pessoas como profissionais. As parteiras, até hoje, se elas vivem em alguma cidade muito deslocada, com baixa infraestrutura, o Conselho Regional da Enfermagem é obrigada a absorver essas parteiras como profissionais da área da enfermagem, mesmo não tendo curso de graduação, né? E com a Educação Física não é diferente, gente. Pros profissionais que atuavam com alguma área que hoje em dia é da Educação Física, como, por exemplo, atuavam com musculação ou com ginástica calistênica, antes do ano de 1996, eles foram absorvidos pelo CREF para atuarem como profissionais de Educação Física. Aqui é bem importante ressaltar, gente, que isso aconteceu há muito tempo atrás, aconteceu logo como quando surgiu o Conselho do CONFEF e do CREF, tá? Antes disso, então, o Conselho, ele foi... a área foi regularizada por volta de... entre 96 e entre 98, então, essas pessoas que já atuavam com musculação ou com ginástica ou que treinavam algum time, algum esporte, essas pessoas, elas tiveram até o ano de 2002 para comprovar que elas já estariam atuando há mais de 2, 3 anos naquela área, para elas conseguirem uma liberação do CREF para atuarem como profissionais de Educação Física. Hoje em dia, gente, é muito difícil você encontrar um profissionado em Educação Física atuando, porque, pense, se antes de 96 ele já deveria estar atuando, então, isso já tem muito tempo, então, hoje em dia é muito difícil você encontrar um profissionado na área, mas talvez ele tenha lá a sua academia, ou talvez esteja trabalhando com a musculação, e é bem importante dizer o quê, gente? que o provisionado em Educação Física, ele não pode atuar em diversos segmentos como nós, profissionais de Educação Física, que fizeram uma graduação, né? Ele pode atuar em um único segmento, e ele teria que provar que ele trabalhava mais de 2, 3 anos naquele segmento. Então, por exemplo, eu sou provisionada em musculação, digamos. Eu cheguei no CREF lá até o ano de 2000 e falei, olha, eu trabalho já faz 3 anos com a musculação, né, e agora vocês estão regulamentando a área, então, eu quero ser provisionado. Então, tá, então o CREF vai ceder o direito de você ser um provisionado, mas você vai ter uma carteirinha de forma bem explícita dizendo no que você vai atuar. Então, se ele era provisionado em musculação, ele só vai poder atuar na área de musculação, ele não vai poder dar aula de ginástica, ou se ele é da área de ginástica, ele não vai poder dar aula de musculação. Os provisionados, gente, eles fazem pagamento de anuidade normalmente como nós fazemos também, né, então se o provisionado ele está com o CREF irregular, ele também está irregular na área, então é bem importante ressaltar isso. Então, o prazo máximo para que esses provisionados se inscrevessem no CREF foi até o dia 30 de agosto de 2003. Não vai mais existir outra data. Então, se de repente vocês encontrarem alguém falando que é provisionado, alguém mais jovem, né, com menos idade, vocês desconfiem, gente, porque eles já teriam que ter se inscrito há muito tempo atrás. E aí, gente, cai em várias... como é que eu posso dizer? Em várias... deixa eu achar uma palavra mais apropriada, né? Enfim, assim, existem vários conceitos. Algumas pessoas acham que não é justo, né, os provisionados atuarem na área da educação física, porque eles não têm o conhecimento teórico, eles só têm a prática. Enfim, cai num conceito muito grande e isso acaba gerando algumas discussões e etc. Então, é que eu gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês aí nos comentários sobre esse assunto, né? Que alguns desses profissionais até tiveram que fazer uma graduação, porque sofriam preconceito no mercado de trabalho, porque começaram a aparecer pessoas estudando nas universidades para poder atuar na área e eles não tinham a parte teórica, somente a experiência, eles dão parte prática. E aí as pessoas começaram a ter até um preconceito com ex-profissionais, então eles resolveram alguns fazer a graduação para conseguir minimizar um pouco desse preconceito. Em algumas partes, a gente sabe que a prática, gente, ela é muito diferente da teoria, mas o ideal mesmo é que ambas caminhem junto, né? Porque a parte prática também é muito importante, só que na teoria a gente vai aprender muita coisa, então priorização, prescrição de exercícios para grupos especiais, então tem que existir uma certa união das duas partes, né? E houve uma época, gente, eu ainda não sei se isso acontece, mas o CREF 7, ele fazia, eles ministravam aulas para os provisionados lá na Faculdade Católica de Brasília. Eu não sei se essas aulas ainda acontecem, porque sobre esse assunto, gente, é muito escasso o conteúdo, então eu vou deixar para vocês aí o link do CONFEF certinho, com todas as informações para vocês lerem, mas de modo geral, gente, é isso que funciona, é dessa forma que funciona, provisionados são esses profissionais que eu expliquei para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês aprendam um pouco mais sobre a nossa área, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like aqui para mim, se inscreve no canal, me conte o que você acha, se você conhece algum profissional que seja profissional provisionado, e é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.